O cara que compra o meu produto. E nós sabemos muito bem quanto é o valor de um produto artesanal e quanto é mau o consumo de um produto industrializado. Não vale nada, porque não é feito bem. Essa é a categoria que o lugar de nós dá. O trabalho bem feito. Autojuízo e depois juízo em cima do outro. Mas também o saber o que o é o outro. A substância do outro. Isso é possível só quando dois homens, dois seres humanos, pertenecem ao mesmo gênero humano. Isso é o que Marx chamava de Gatunz Mesircai. Pertenecência ao gênero humano. Saber o que é outro, porque eu sei que o que é só eu, subjetividade, intersubjetividade. essa é a substância do que o Ricardo Antunes, o gran lucaciano, que não pode estar aqui com problemas familiares, chamaria de gente que vive de trabalho, gente que intercambia valores fundados no trabalho e na prática política. Eu sou o produtor de Antunes, em um pedagano, então, posso conhecer bem as suas obras. E se imaginam qual é a maior contradição em um regime comunista, de um partido comunista como a Polônia, ser derrotado pela classe obreira. Essa demonstração, que era uma classe fetisizada, corrupta. Eu nunca te estou dando um aviso a cada. Fique com os obreiros, com quem sabe trabalhar. Ainda nos anos 70, a Hungria, com dificuldade, guardava uma capacidade artesanal de produção. Quando eu cheguei a morar lá, em 1984, 1986, já havia acabado essa possibilidade. não existia mais artesanos. Eu vi o último produtor de cristais que fechou a doca e o muro. Chegou a libertação de mais tarde para ele. E agora a Hungria tem que reconstruir toda essa sabedoria do trabalho. Essa é política. Essa é a maneira de respeitar a liberdade também. É um argumento que Lugert toca no seu escrito. A liberdade, ele fala, deve ser formal e substancial. Esse é um ponto muito importante. Quero ler ele, diretamente para vocês, apesar de ser um pouco cumprido, é muito lindo. E vai quebrar algumas opiniões que estão difundidas na esquerda. Quale esquerda? Eu não me referiria ao direito socialista. Remeto aqui a Marx. Na crítica ao programa de Gota, Marx afirma claramente que o direito da homenagem no socialismo é ainda o direito civil, mesmo que sem a propriedade privada. E que esse lado formal do direito foi desenvolvido pela civilização capitalista. E não há dúvida que ele permanece no socialismo enquanto direito. É inquestionável que não existe um direito socialista. Na verdade, o desenvolvimento do socialismo, rumo ao comunismo, criará uma condição social que não necessitará do direito. Por isso, não creio que desse ponto de vista se possa falar de um direito socialista especial. O Lucas te quer falar que o direito civil porque esse é útil para o socialismo. Não porque é porquês, porque é civil. Essa é a coisa que fizeram na Itália aos comunistas. Trocar o direito para defender os direitos dos cidadãos. Isso é um primeiro passo rumo ao comunismo. Direitos. E o Marcos recordou a questão do parlamentarismo, mas nunca se deu conta. O poder dos soviets, dos grupos organizados e defensa dessa prática política, desses direitos conquistados na luta na rua, no parlamento, nas leis. Essa é liberdade formal e sustancial. Quero fazer algumas propostas que vêm do trabalho do Lukács e do Lusser. Cada um deve ter direitos aos instrumentos médios adaptam à reprodução da vida. O trabalho é vida, vida cotidiana, que fazemos todos nós, todos os dias. E temos direito à vida, à reprodução da nossa vida. Temos direito a uma casa, médios de transporte, de reprodução da vida espiritual. Isso não pode pertenecer nem ao Estado, nem ao partido, nem a alguém que não seja o sujeito que usa esses médios. Não podemos acertar a propriedade dos médios de produção, da aliquetes, fábricas, fontes de energias, médios de comunicações. Isso não. Mas outros, sim. No socialismo, se negava a propriedade privada da casa, dos médios de transporte, se negava a possibilidade física da União Soviética que chegava nisso, de movimento dentro da mesma União Soviética. Isso não é socialismo, isso é uma cadeia. E nunca isso estava falando contra o legismo. E quero afetar aqui, como vocês, jovens, o futuro desse grande país que se chama Brasil. Baixo dos seus óbvios tem um exemplo. Um velhinho de 86 anos. Ele estava na condição da velha serva descrita na velha. a Luís de Teófilo e o Tony, minha geral, está passando mal e nós gostaríamos de saber se tem alguém que possa acompanhá-la pelo hospital. Ela está aqui no saludo. Estava falando do que o senhor da vida. Estava falando Não é um velho. Estava falando quando eu falava na Argentina sobre Lucas de Gramsci e essas coisas. Os meus cabelos eram sempre do mesmo coro de todos que me estavam escutando. Todos os cabelos brancos, todos os velhos. Depois, chegou a caída do dezembro de 2001 que as aulas se enchiam de cabelos pretos, morenos, loiros. O que acontece aqui com vocês? Eu amo tudo. As minhas piadas. Estava falando que vocês são tudo em um grande país que é o Brasil. Em um grande continente cultural que a América Latina. toda igual com pouca diferença de dois idiomas que se entendem perfeitamente desde Rio Grande do Norte perto do Grande Amigo lá do Norte até Piano do Fuego. Rio Grande. De mais perto de Deus de mais beijos de Deus de mais perto dos Estados Unidos famosos mexicanos. Mas isso vale por toda a América Latina. Pátria grande. Vocês podem ver um velhinho de 86 anos que está na condição da serva que é descrita na feira de Sêneca. Ela fala contra os padrões falando que quando um velhinho incontra colagem a liberdade está feita. Obrigado. passam a palavra agora para a professora o que é o sorriso da o que é o que é o convite. Eu me lembro que há dois anos atrás Eu estive aqui Alguns de nós estivemos também convidados Pelo Márcio Galvão e pelo seu grupo Aqui Um seminário sobre gramas Também gostaria muito de agradecer A lembrança do nome do meu querido amigo Leandro Fonda Infelizmente ele saiu com a possibilidade de viajar Mas certamente teria o maior prazer Em participar desse evento E ele como vocês observaram muito bem É um introdutor de gramas no Brasil Eu sou mais moço do que eu creio depois Bom, essa coisa de ter vindo aqui Para dois seminários Um sobre gramas e outro sobre lucate Me estimulou a tentar Levantar algumas questões Para um paralelo entre esses dois pensadores Ontem o nosso querido Tertuliano Fez um paralelo entre lucate e Heidegger Onde havia claramente uma disputa Ou seja, como o Tertuliano mostrou muito bem O lucate ganhou a partida Porque afirmou posições mais corretas No essencial é do que Heidegger No caso da relação entre o gramas e o lucate Não há vencedor O gramas e o lucate jogam no mesmo equipe Do que eu chamaria brincarionamente De marxismo de futebol clube Ocupam talvez posições diversas Dentro dessa equipe Mas jogam em uma equipe Seguramente, Antônio Gramsci e George Lucate São os mais importantes pensadores marxistas do século XX Mas, infelizmente, o contato entre eles Foi muito pequeno O contato pessoal não existiu Mas mesmo o contato intelectual O Gramsci viveu muito menos do que a Lucate O Gramsci é seis anos mais moço que o Lucate Nasceu em 1891 E morri em 1937 Enquanto o Lucate viveu até 1971 Porque praticamente o dobro é da idade do Gramsci Mas é curioso observar O Gramsci se refere a Lucate Uma única vez Nos cadernos do Cárcere Aliás, duas vezes Mas no mesmo texto Escreveu um texto onde ele fala o Lucate O chamado texto A Que é o texto primário Depois retomou esse texto Num texto C E é curioso observar Que é claro que ele não leu o Lucate Mas eu vou ler o texto para vocês Porque eu acho que Infelizmente, ela tem que mudar de óculos É errado Vejam, meu texto Diz o seguinte Ao que parece Lucate afirma Mas é curioso o seguinte No texto A Ele se refere claramente Ao professor Lucate No texto B Parece que Lucate afirma Se parece que Lucate afirma Que se pode falar Dialética Somente para a história dos homens E não para a natureza Pode estar errado E pode ter razão Se sua afirmação Pressupõe um dualismo Entre a natureza e o homem Ele está errado Mas se a história humana Deve ser concebida Também como história da natureza Também através da história da ciência Como a dialética Pode ser separada da natureza Talvez Lucate Por reação Às teorias barrocas Do ensaio popular Ou seja Do livro do Lucate O Gramsci vai criticar Duramente nos cadernos Caiu no erro oposto Numa forma de idealismo Quer dizer Vejam bem É claro Que o Gramsci leu Provavelmente Antes de ser preso Em 1926 Alguma coisa Sobre a dura condenação Que a obra de Lucate História e consciência de classe Sofreu Junto com o marxismo Filosofia do Karl Koch Sofreu por parte Da direção Da internacional comunista O próprio 19F Fazia um discurso Criticando Os dois Tanto isso é verdade Que ele se refere A Lucate Como professor Lucate Que era um modo irônico Pelo qual A direção Da internacional comunista Se referia aos dois Professores Lucate Corso Não os camaradas Lucate Corso Era uma maneira De os excluir Mas é interessante Observar Que Gramsci Claramente Toma distância Em relação A essa crítica Que a internacional Faz a Lucate Como ele não Leu o texto Ele disse Pode estar certo Pode estar errado Mas também Pode estar certo Ele talvez Tenha reagido Às teorias Barrocas Do livro Do Bucari Que é um modo De dizer Claramente Que o Lucate Estaria certo Se se contragusesse Ao marxismo Soviético Então se institucionalizando Na terceira Internacional É a única observação Que o Gramsci faz Sobre o Lucate Como eu insisti Insisto em dizer Tudo indica Que ele não Deu o Lucate Por sua vez Lucate Que viveu Muito mais Sem Gramsci Portanto Tinha A obra de Gramsci Tinha publicada A partir de 1947 O Lucate Teria perfeitamente Delirio No Gramsci Já que ele morreu Em 71 Mas o Lucate Também demorou A entrar em contato Com o Gramsci O Leandro Kondert Escreve para o Lucate Em 1961 E lhe pergunta O que ele achava Do marxista italiano Antônio Gramsci E ele Muito honestamente Diz Jamais tomei conhecimento Direto Da obra de Gramsci Uns dois anos depois Eu insisti De um para o Lucate Mas de Gramsci Cheguei até A cometer ingenuidade De citar um trecho Dos cadernos do Cárcio O que o senhor acha disso Ele nem me respondeu Ou seja Seguramente Continuava sem ler Gramsci Mas no fim da vida Em algumas entrevistas Que ele deu Ele se refere a Gramsci De um modo muito curioso Ele diz assim Olha Eu Koch E Gramsci E Gramsci melhor Que nós todos Tentamos resolver Os impassos Do marxismo Dogmatizado E tal Mas nenhum de nós três Conseguiu Portanto Eu não sei bem A que período Ele está se referindo Quer dizer Esse é o período Dos anos 20 Onde saiu História e Consenso de Classe E o livro do Koch E Gramsci Tinha colocado apenas Alguns ensaios Ou seja Ele está se referindo Também ao Gramsci Dos cadernos do Cárcio Mas o fato É que embora Ele diga que Gramsci Foi o melhor De nós três Ele insiste Em dizer Que nem Gramsci Resolveu o problema Gramsci Reaparece Na obra do Cárcio Num capítulo Sobre a ideologia Da ontologia Esse capítulo Inicia Inclusive Com uma citação De Gramsci Do materialismo histórico Da filosofia De Inglaterra Ele começa Dizendo Gramsci Viu bem O problema Da ideologia Depois eu vou Falar sobre isso Mas logo em seguida Mas também Ele se perdeu Porque ele fez Uma distinção Entre ideologia Orgânica Ideologia Celebrina Ideologia de poucos Não é ideologia Ideologia é só aquela Que interfere Nos conflitos sociais E portanto Gramsci também Não resolveu bem A questão Ou seja É uma atitude Simpática Em relação a Gramsci Nas duas aclarações Mas ao mesmo tempo Uma tomada De distância Malgrado isso Eu diria Que há Uma enorme confluência Entre A A A B T A